Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Silas, professor de basquete da Secretaria de Esporte de Indaiatuba. Estamos aqui para a realização de mais uma aula dos esportes de quadra do programa Juventude Esportiva. Bora participar com a gente? Nós vamos realizar o nosso aquecimento, antes de qualquer coisa. E aí os professores Leonardo, professor Jackson e professor Eder vão nos auxiliar na demonstração desses exercícios. Vamos lá? E hoje eu também quero participar desse exercício. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem pessoal, a ideia deste jogo é que vocês controlem o máximo possível aí na casa de vocês Controle a bola no ar, pode utilizar o toque, pode utilizar a manchete E o legal é que vocês contem o máximo de acerto que vocês conseguiram obter neste exercício Tá bom? Depois, passando para uma parte um pouquinho mais complexa, nós vamos continuar com a mesma pegada Só que agora a gente vai relembrar o jogo 3 Cortes, tá? Então pessoal, vamos lá na demonstração? 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 Tem alto, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, percebam que esse jogo três cortes, vocês provavelmente já realizaram nas aulas presenciais de vocês. Então, vocês têm que contar o primeiro, o segundo e no terceiro toque, você faz uma finalização tentando atingir o seu adversário. Se você atingir o seu adversário, ele estará queimado e, teoricamente, sairia do jogo. Você venceria, você marcaria o ponto. Se esse adversário conseguir recuperar a sua finalização segurando a bola na mão, quem marca o ponto é o seu adversário ao invés de você. Como acabou de acontecer ali. O ponto foi do professor Eder. E aí, o jogo terá segmento até vocês estarem devidamente aquecidos para a realização das nossas atividades principais do dia. Importante você preparar um espaço aí amplo na sua casa e se preocupar em não quebrar nada, tá bom? Porque com certeza vai dar um prejuízo aí na sua casa se você atacar com tanta força e não se cuidar dos espaços que poderão ser quebrados aí. Muito bem, pessoal. Importante vocês praticarem aí na casa de vocês, junto aos seus familiares e se preparem que no próximo bloco tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?